Gente linda, gente linda do canal Cláudia Leones Fazer um vídeo aqui das minhas calanchões laranjas Penso tanto que eu sou apaixonada por essa planta Só é triste que na hora que ela termina a flor, ela morre, né? Não é todas que vingam, não A gente faz o transplante, mesmo assim perde a maioria das mudas Eu tinha todos os tipos de cores aqui Todas as cores, quer dizer E perdiram a época A gente conhece ela aqui como fortuna Até desanimei, depois comecei a cultivar dela de novo E tá aqui hoje, exuberante, olha São as florzinhas de junho Eu ainda vou fazer um vídeo, né? Fazendo a cobertura das minhas florzinhas que eu estou tendo aqui de junho Mas de cara fica aí pra vocês Essa aqui ainda vai abrir, mas é laranja também Eu tenho a rosa vermelha E a matizadinha de rosa clara Eu tenho a rosa forte, pink Mas estão sem flores, no momento E olha lá minhas princesas Minhas fincas Ah, mas são lindas, viu? Minha paixão Todas são minha paixão, né? E uma pimenta aqui A gente pimenta já morreu, já viveu, já morreu, já viveu Dessa vez tá com um bonitinho aqui, acho, pra tirar pra semente Mas tá toda abratadinha de flores Já vai dar mais pimenta, né? Depois eu vou tá fazendo um vidinho Com as flores de junho Eu tô atrasada até Tenho bastante Não tenho muitas, mas tem algumas flores de junho Meio de junho Beijo, gente linda Inscreve o canal Claudio Leones Deixa aquele like Bora lá Bye